Alô César Andrade Ajo, pode dançar aí que tá liberado Que eu vou te dizer Andei pelo mundo sem saber amar Até te encontrar eu não amei ninguém Se acaso foi rude contigo, perdoa Pois sou a pessoa que mais te quer bem Minha convidente, amiga e parceira E é companheira, amor de verdade É luz do meu rancho A minha querência, a minha existência e a felicidade A gente não sabe dali, dala adiante Mas acho importante pensar No depois, eu sou a parte do teu doce abraço E tudo que eu faço eu só penso em nós Não tem mais eu volto junto com a saudade Minha felicidade é estar aqui O mundo oferece, mas tenho juízo Tudo que eu preciso, eu encontro em ti Minha convidente, amiga e parceira E é companheira, amor de verdade Minha convidente, amiga e parceira E é companheira, amor de verdade Minha convidente, amiga e parceira E é companheira, amor de verdade Minha convidente, amiga e parceira E é companheira, amor de verdade Minha convidente, amiga e parceira E é companheira, amor de verdade Na luz do meu rancho Na minha querência Nas minhas instâncias a felicidade